O Henrique é dono de uma construtora e está terminando um prédio comercial no setor Bueno, em Goiânia. A obra está em fase de acabamento e já poderia ter terminado se não fosse a falta de trabalhadores. A mão de obra na construção civil é um problema crônico. A gente tem sempre demanda de contratação, tanto de mão de obra desde servente, que não é uma mão de obra tão qualificada, desde a mão de obra mais qualificada e tem dificuldade de encontrar profissionais no mercado de trabalho. O engenheiro da construtora diz que falta mão de obra em todas as frentes de trabalho da empresa e para qualquer função. Do básico ao acabamento, mas o principal é a mão de obra básica da engenharia civil. Ajudantes, pedreiros, aqueles que fazem o negócio acontecer nas fases iniciais da construção. Até estagiário, engenheiro e estagiário? Sim, sim. Nesse boom da engenharia civil, praticamente está quase impossível, está bastante escasso conseguir estagiário. Uma das razões para a falta de mão de obra é, no mínimo, curiosa. Boa parte dos operários não se interessa mais pela segurança da carteira assinada. Eles querem ser mais livres para trabalhar hoje conosco e amanhã com outra pessoa. E aí é o que nós estamos encontrando, essa barreira na contratação. A falta de trabalhadores na construção civil se repete em outras áreas do mercado. O país fechou 2023 com um índice de desemprego de 7,5%, o menor desde abril de 2015. E bateu recorde de ocupação pela primeira vez com mais de 100 milhões de pessoas trabalhando. O programa Mais Empregos do Governo do Estado está oferecendo agora, em janeiro, mais de 4 mil vagas de trabalho. A maior parte aqui em Goiânia e região metropolitana. Existem alguns caminhos. O primeiro deles é vir até a central de vagas, que fica aqui na Avenida Araguaia, com a Rua 15. Nós temos uma equipe aqui preparada para orientar você a melhorar o seu currículo, para fazer o encaminhamento de vaga. E todo mundo que chega aqui sai daqui com pelo menos três entrevistas marcadas. E uma outra opção também é o aplicativo Minha Vaga, que foi lançado tem um mês. E já temos aqui também mais de 3 mil vagas disponíveis. Apenas a Aparecida tem mais de 400 vagas de trabalho em várias áreas. O candidato a emprego tem muitos meios para acessar a vaga. Pode nos procurar através da nossa secretaria, que fica aqui na cidade administrativa, quarto andar, e também nos saques. São vários saques espalhados pela cidade através do nosso portal, que é um portal interativo, fácil de manuseio. Que é o trabalho.aparecida.go.gov.br Interessante que lá também as pessoas podem encontrar cursos de qualificação profissional.